E aí, meus queridos, tudo certo por aí? Pode responder sinceramente nos comentários. Em uma série de vídeos aqui no canal do PJO, nós falamos sobre os quatro elementos por meio de frases e verbos que você poderia usar no dia a dia. Entretanto, ainda sinto que nós podemos aprender um pouco mais sobre os elementos e a filosofia japonesa. Eu sou o Kyo Andréotti, daqui do Programa Japonês Online, e hoje, em busca de aumentar o seu vocabulário e o seu conhecimento da filosofia japonesa, vamos falar dos cinco elementos que compõem a natureza japonesa. Pegue seu caderno e lápis, um lanchinho gostoso e bora estudar japonês. Primeiro, vamos entender um pouco mais sobre os cinco grandes elementos. Em japonês, é dito godai. É escrito com o kanji de cinco e com grande, os cinco grandes. É dito assim porque são fundamentais na cosmologia japonesa e na filosofia oriental. Os elementos não são usados apenas para falar sobre o mundo real, mas também para falar da natureza espiritual. Podemos vê-los sendo usados em várias áreas da medicina tradicional, arte e na própria espiritualidade japonesa. Uma vez que entendemos o conceito, vamos para os elementos propriamente ditos. Começamos com terra, que dizemos em japonês, ti e também di. O elemento que representa estabilidade e solidez. É associado à resistência, ao trabalho árduo e à preservação. Nesse elemento, podemos encontrar palavras como chikatetsu, chikatetsu, que é metrô, jishin, jishin, que é terremoto, chikyu, chikyu, que é a terra, o planeta terra. Vamos agora para água, que dizemos em japonês, mizu e também sui. O elemento que representa fluidez, adaptabilidade e flexibilidade. É associado à purificação, rejuvenescimento e à transformação. Nesse elemento, podemos encontrar palavras como suie, suie, que é natação. Mizugi, mizugi, que é roupa de banho. Suiteki, suiteki, que é gotas de água. Vamos agora para fogo, que dizemos em japonês, hi e também ka. O elemento que representa energia, paixão, transformação. É associado à vitalidade, ao calor e à purificação. Nesse elemento, podemos encontrar palavras como kaen, kaen, que significa chamas. kako, kako, que significa cratera de um vulcão. E kazan, kazan, que é vulcão. E aí, o que você está achando do vídeo até aqui? Eu espero que esteja gostando. Mas antes de seguirmos adiante, preciso te dar um recado muito importante. Você já vem acompanhando nossas aulas e vídeos aqui no canal do YouTube, então deve ser um grande amante e fã da língua japonesa, dos animes, músicas, doramas e jogos japoneses, né? O que você acha de curtir tudo isso na língua nativa? O japonês. Você pode dar um passo definitivo e fazer parte de uma comunidade com mais de 15 mil alunos que estudam conosco na nossa escola, o portal do Programa Japonês Online. Pelo site que está fixado logo abaixo desse vídeo e também na descrição, deixamos todas as informações que você precisa saber sobre o curso, sem falar dos resultados que você pode ter estudando japonês do básico até o avançado de uma forma organizada e sequencial. E também tem a história de tantos outros alunos que já passaram pela mesma jornada que você está prestes a passar e hoje, adivinha só, eles falam japonês. Por esse site, você pode entrar na lista de espera do curso. Uma vez feito isso, você receberá uma mensagem do nosso time e vamos te orientar da melhor maneira a fazer parte da próxima turma japonês. Você também pode acessar pelo link direto, programajaponêsonline.com.br. Eu vou te esperar lá na plataforma, agora de volta para o vídeo. Vamos agora para vento, que dizemos em japonês, kaze e também fu. O elemento que representa movimento, mudança e comunicação. É associado à liberdade, à inspiração e à criatividade. Nesse elemento, podemos encontrar palavras como fusha, fusha, que significa moinho de vento, fushi, fushi, que é sátira, e furó, furó, que é aquela banheira japonesa muito comum. Vamos agora para vazio ou éter, que dizemos em japonês, sora e também ku. Pode ser que para nós brasileiros, não seja muito comum ver o vazio como elemento natural. Eu aposto que muitos de vocês pensaram que seria um raio, ou trovão, ou algo do gênero. Entretanto, isso só mostra que nós ocidentais temos maneiras diferentes de ver o mundo ao nosso redor, a natureza em si. O vazio representa espaço, infinito e potencialidade. É associado à transcendência, à expansão e à harmonia. Nesse elemento, podemos encontrar palavras como kuki, kuki, que significa ar, atmosfera, kuseki, kuseki, que é cadeira vazia, e kuhaku, kuhaku, que é espaço em branco, de um documento, por exemplo. Você encontrará representações dos cinco elementos nas artes marciais e também muito na ficção, sobretudo aquela que trata de fantasia e magia. Você também verá na arquitetura budista, que tem laços muito fortes com a natureza. As lanternas de pedra japonesas vistas em jardins zen e templos budistas também têm cinco divisões que são para representar os grandes elementos. Essa foi a aula de hoje, espero que tenha gostado. Aproveito esse final de aula para deixar uma pergunta para você. Godaino nakade ichimansuki na noa doredesuka? Entre os cinco grandes elementos, qual é o seu favorito? Deixa a resposta aí nos comentários. E se você já é aluno do programa japonês online, muito obrigado por nos acompanhar no YouTube também. Te vejo lá no Discord. E se você ainda não é nosso aluno, considere se tornar, como eu comentei, o site para conferir todas as informações e também a data das próximas turmas que está logo abaixo desse vídeo. No mais, é isso, meu querido. Não esquece de deixar aquele gostei, se inscrever no canal, deixar um comentário, se possível, e nos vemos na próxima. Tô indo nessa. Um grande abraço da raposa. Sarabada! Tchau! Tchau!